Música Olha o avanço da safra do milho reduziu o preço do grão no país. A colheita da safrinha tem sido beneficiada pelo clima seco. Segundo dados da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, cerca de 10% do milho plantado no país nesta safra de inverno já foi colhido. Apesar de ainda faltarem 90% da safra, o aumento da oferta já foi suficiente para baixar o preço do grão, que fechou a última semana em R$ 85,65 a saca de 60 quilos, segundo o indicador Exalc. Isso representa a queda de quase 1% do preço em relação à semana anterior. No Brasil, o milho é plantado em três safras. A principal com colheita entre fevereiro e o início de junho, a safrinha ou safra de inverno colhida entre junho e agosto e a terceira e última safra do ano com colheita entre outubro e dezembro. De acordo com o cálculo do IBGE, o Brasil deve produzir até o fim deste ano 112 milhões de toneladas de milho, um aumento de 28% em relação à safra de 2021. O resultado é fruto do clima favorável e do aumento da área plantada.